Mano minha vida não é um filme, luz câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom Camisa de time, cabelinho na régua, pega essa visão Mano minha vida não é um filme, luz câmera e ação Me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime Correndo atrás do meu sonho eu sempre proponho A verdade é que pra quem quiser me escutar Vou dar o tudo que eu tenho, se tudo que eu tenho fosse o que sei Eu sei que no final vou ganhar, mas ganhar não é objetivo O objetivo é escrever minha história, o meu nome naquele livro Se você entende, é bem assim, a minha história tá no livro Apaguei o seu, então você não se livra de mim Não, 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 que rima bem sem graça Por isso na praça, vai se livrar de mim, tirar de desgraça Porque eu sei que você sabe que isso aqui tá fácil Charlie tá guardando, então ele vai A gente você disse que não veio aqui pra ganhar Ela vem sonhar, e eu tô nesse free Se é pra perdoar, se é pra tritular Saia dessa batalha e dá vaga pra o DMC Porque acho que dessa forma você não vai ouvir a tropinha Porque eu sei que você tá na pia Eu tô brincando, mandando pra todo mundo a poesia Rap, rap, tá vendo, causa que sonhinha Sempre você fala que é o rap de repente Tudo bem agora, isso é coca-trua Pia tá na pia, lavando a louca da causa dela Hoje tá arruma a sua, pra depois arrumar linha Troquei a linha Vou ligar Vai lá Deixa eu completar O meu pedido é desculpa, seu papel é quer rimar Tá vendo? Eu não errei, eu vou cobrar, se tu errar Não pode cobrar, você tem só que acertar É hip hop, manda, agora é no sapatinho Aqui não é marechal, isso aqui não é letra O espaço é grande na curva e dá pra dois caminhos Dois caminhos Mas ele é um caminho, cuidado que tá esquisito Se o papo é reto e o seu aqui na curva Tô ouvindo o cabizetrua e se perde o labirinho Não vá pro rap, seja mais cristalheiro Meu papo tem a curva, então eu não é de lado de maloqueiro Se eu não pego a fita, agora é que seja a mafavela Meu rap tem a curva, então eu tenho o corpo dela O que? Da visão? Olha o corpo dela, esse aí é o violão Olha o que eu nem fiz, ele chega logo nesse estilo Homem de menino, clássico e violino Palmas pra batalha, porra Cadê as palmas, pô? Vou botar a mão pra cima e perder o musulão de bola, hein? Tá ligado? Se você ouvir, eu consigo Essa é a história do alô que te chamava A não deixava, a não deixava Essa é a história do alô que te chamava A não deixava Liberia do uuuh, 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 uuuh Pera, ei mia, cheima mais tarde Tá vendo maluca, tá que nem desculpa Quando ela começou a indagar Chegou pra rimar e falou das suas curvas Eu fiz o lançamento faz uns nove meses Por isso que eu digo que isso aqui vai ter sequela Ei, me chale, chamaram suas curvas Não eram suas curvas, eu não fiz pensando nela Ei, isso que eu digo, por isso que agora Eu vou gastar nesse proviso Se eu for que pelas suas curvas Certeza que é aí, então você já tá me vivo Ei, olha como o chale vai gastar Essa brincadeira eu tô lá com o coração Por isso que eu fico mostrando pra todo mundo Enquanto que eu tô rimando diante da budidão Ei, muito foda mesmo, seu otário Falar das minhas curvas é elogio pra caralho Essa é a proposta, não tem vergonha de ser gostinha Eu sou muito, é gostosa Que se tá no frio, sabe um dia Vai matar e vai vencer, é sempre sim Tenta te encostar, tu tu pega E agora eu falo no argumento Se eu toco o violão, se eu te der um bom sentimento Achei que você tá tentando dar uma indireta Você quer me amar? Achei que isso aqui é diferente Eu sou dela, eu com a clorema, vai agascar Vai nem como o chale vai brincar Por isso que eu digo que eu sempre botei em tudo Mas não vou aqui, eu tô gastando, eu tô transando Mas você vai ter que saber que eu também me mexo muito Eu quero te amar Sério, é uma proposta Eu tenho uma namorada, ele tá na tua pé Perto de você, você é um crosta Sabe que é foda, meu amigo? De bico fechado você é bonito Mas perto dele você nem faz sentido Eu não sabia como saber que você tava namorando Que eu não sou Rodrigo Faro Quando se trata de mim não conhece Você vai ter que saber que essa situação é rara Olha, ela chamou a namorada Por isso que eu digo que isso aqui desaparece Bicho farinha, dá pra renascer o nome Pra vocês verem como que lá acontece Ele é o Rodrigo Faro Sabe que é foda? Essa é a vingança, amor Ei, dança gatinho, dança, dança Você tá dizendo isso? Tá ligado que então vai perder Pai, me desculpa, boa da madruga Esse Rodrigo não tá com você Ei, deixa eu te encher gatinho Pai, me desculpa, boa da madruga Você deveria me dar um beijinho Senão um beijinho é porquê, é uma foda Acabe em mim Tudo bem? Ei, 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 ei Ei, 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 ei Sabe que é foda? Que eu perco carreira com os dois Relaxa, três é limpa Eu tô com o cota dos dois Eu tô com o cota dos dois Vou, oi, 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 oi Oi, 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 oi Sabe que é moda, Luci saia bene Vou contar um cê, mas o meu coração é bene O que é isso? Você até me fez um convite Ele é lindo, ele é lente Não ouviram que é sensual Você disse que três é pouco Então acende esse trizal Vamos lá, vai, espera Eu também tenho o meu boy pra convidar Vem nesse dia, vem aqui Você pode tentar Eu não quero mais trizal Eu quero quadro do lado Ei, ei, ei Olha que engraçado Eu até aceito Isso é bem assim Quando vocês primeiros Vem liberar pra mim Voto pra vocês, reivindicada Hoje o Nordeste Pega a pegada capixão Como você vai liberar Pode falar Espera menina Vou tomar o seu lugar Eu quero uma paz Mas também quero guerra Comecei a liberar Começa no filter Seu demente Enfia o dedo Enfia em um braço Não era suficiente Tudo bem Essa é a proposta Caralho Que cheiro de bota Gente, não gostei Pra tu Pro cheiro vem fazer sexo Ela vem cheirar cu Ei, 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 ei Ei, ei, ei Enfia, não foi suficiente A gordinha não é foda Ei, que a gordinha Acho que não sexo é moda Vê se não é foda Hoje é a gordinha Da tentada violenta Ei, 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 ei Isso é matalha, me chaves O verso é o capricho Se enxerar seu fio Não achei minha mão no lixo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos